Música Isso aqui eu me feria e vou comer o queijo todo Pensa que vai ficar aqui Tô bom O que é que vai acontecer aí? O que é? Bora! Vamo embora Peraí eu vou pra lá de novo não Eu não vou mais não E vai pra onde todo loja? Eu vou ficar aqui vê É pelo da nu É pelo da nu É pelo da nu por acaso, é? Bora, 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 bora Eu não quero dizer que não A raiva que você me fez, eu não comendo queijo Eu não quero, você vai parar pro tá índio Ficar mais ele lá e minha sobrinha Eu vou escapar só do arro de coco lá, é? Ele é todo os pés, ele é quadro do coqueiro E por quê? Arro de coco é vitamina, arro de coco É, 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 é Catarina, é sol, sol Que catarina? Que diabo é catarina? Viu? Olha ele Ele já ia sumir Ele já ia sair Eu não quero ir não Eu não quero ir não Por que você não quer ir? Deixa ele lá pai Não, não, não Eu quero ficar aqui Isso aqui é mais simples Mas eu não quero ninguém aqui, eu não quero ninguém aqui Você tem que ir tá, é lá Ou você não tem muito tempo pra ir pra lá, você tem que ficar lá Porque aqui não dá Aqui não dá Aqui não tem ninguém Eu já sei Essa questão é o que o senhor quer fazer com ele Qual que é o cunha que é aquela peste aqui? Deixa o rosto aqui, deixa aqui ó Então, isso aqui eu sei Um café Pra não pegar a tuba Para com isso Para com isso, o que é? Para com isso, o que é? E vamos E vamos E fiz um papo Viu Putadinha da porra De tanto que uma coisa dessa Meu Deus Não quero deixar Eu não tenho mais sustento pra minha cabeça mais não Fecha essa porra E me deixar Viu? Ai Deusa Nossa Senhora Eu vou mudar o canto Igual dessa chapa Vou Vou mudar o canto Se você não tem amigo aqui Diga louco Não, aqui eu não quero você Eu quero você lá Não é aqui não, é lá Que eu quero você Viu? Agora eu fiz Vi maior sossego Vi maior crucificidade Esse rapaz Eu vou ter sossego na fazenda Aí eu vou botar o queijo ali Aí você comeu o queijo todinho O ratazão Vai acabar de lá O ratazão Mas você não fez comer Me deu uma dor de barriga Uma gasteira Foi uma gasteira Para ter chupido e corta um pouco Me deixar da porta Me deixar da porta Porque eu não vou colar ela Mais no canto que estava não E vamos E vamos e deite moído Viu? E deite moído O índio está lá Seu pé Apeta a porra Você não tem mais Que jogou nessa cabeça Não, você Você tem que tomar remédio Eu vou te dizer que você Tem o mal do cachorro louco Vou pôr numa caneta não Você tem o mal do cachorro louco Viu? Entra 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 Pode entrar Eu vou Pode entrar Eu vou mais Acho que tem o coração Acho que o coração Que coisa Essa porra Como é a história? Vou aqui, só Deus é quem sabe Oxi Ah, cara Que coisa Você fez questão Para ir para... Para ir para lá Vamos te fazer essa bichinha Vamos logo nessa porra Você fez questão Cuida a conta serena Não, meu Deus Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Na cabeça não Você fez questão Para ficar lá Mas você tá desse tamanho Não dá Não dá Não dá Tô tipo uma tal 4,5 Viu? Vai sair demais, rapaz Vai sair demais Agora vai adotar Vou te dar uma bola Vai lá Vem com isso 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 Deja gelar! Deja gelar aquela porra lá! Só sobra pra mim esse foguete. Sobrinha dele tá aí. Uma hora dez dormindo. Dodô sumiu. Não sei se ele tá lá pra outra fazenda. Não sei pra onde droga que ele se meteu. Eu acho que ele não tá nem sabendo. De nada. É moído viu. É moído não é brincadeira não. Bota as manteiras do ralinteiro a hoje. Bota as manteiras do ralinteiro a hoje. Sozinho aqui. Dodô é chabedo. Dodô é safado. E eu não sei nem... Eu não sei nem... Se o patrão sabe que o Dodô... Tá na fazenda. Eu não sei se ele sumiu. Ele sabe. Ele não. Vai ter saído escondido. Acaba sozinho aqui. Não tem um filho... Um pelo lá pra ligar pra ninguém. É fora viu. Parece ninguém. É fora viu. Parece ninguém. E aí. Depois eu vou apanhar essas folhas. Droga ali. E eu vou trocar fogo. Pra fazer espuma. Tô cansado viu. Tô cansado viu. Tô cansado viu. Oxê. Tá fora. Vai ficar fogo. Já aqui apareceu alguém. Aonde é... Aonde é tá esse... Esse nariz de chibóia? Adivinha onde ele tá? Adivinha. Deixa eu parar. Eu vou dizer a tudo. Totalmente certo. Só se ele num foguete. Aola limpa no rato. Dez mangueiras mano. Oxê. Vai te vascar Dodô. é o preguiçoso do carai é o preguiçoso olha cheguei na outra fazenda eu pensava que ele estava aqui eu pensava que ele estava aqui oxi estava lá e eu não vou ficar aqui não tu não me dá para que ele saia não e tu se manda por acaso tu se manda eu contei um negócio aqui olha eu contei um negócio aqui quando nós estávamos trabalhando ele nunca levou nem o queijo para nós comer você lembra que derrava nada para nós comer eu sei o que é que tem? lá lá quando nós está lá essa manhã chegou com o queijo rapa do queijo parou comendo e eu comi eu vou para lá tu meu ganho de café hoje? ainda não olha aí é para comer água de coco tu rastor é só água de coco ela levou para a mão para cima quer dizer que tu vai para lá? eu vou ficar aqui? fazer o que aqui? você não vai para lá mais não não sei mais não eu pensava que eu estava ali cheguei ai que sossego vou ter uma livra quando eu boto as minhas encomendas em cima da mesa porque eu vou no carro pegar as encomendas lá a metade do queijo tinha se sumido comer e comer estou comendo sem ordem comer e comer estou comendo e comer e comer toda coisa porque eu comprei o queijo em qual? lembra que eu saí daqui? lembra que eu saí daqui? sim, sim fui eu fui inventar que eu comprar um negócio para roubar um monte de lá e escapulim para lá mas tu é danadinho tu é danadinho ai que está tu é danadinho tu é danadinho